O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, diz que seu trabalho é marcado pela transparência. Mas o comitê escondeu uma história que foi divulgada pelo jornalista Juca Kifur em seu blog e que envergonha o Brasil. Nos Jogos de Londres, nove funcionários do Comitê Olímpico Local Brasileiro, encarregado de organizar os Jogos de 2016, furtaram documentos armazenados em computadores pertencentes aos ingleses. Os nove funcionários foram demitidos, mas o Brasil quer saber os seus nomes e o que será feito deles, além da perda do emprego. Não perca hoje à noite o vigésimo debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja.